Bem pessoal do Viver Junto, eu sou Fabiano Mazeu E eu sou Denise Cacedoni E hoje a gente veio conhecer os famosos dragões de Nico Roda a vinheta E hoje a gente veio aqui Quem me conhece sabe que uma das coisas que não poderia faltar nessa minha viagem para o Japão A nossa viagem, mas isso era uma coisa que eu estava muito afim Era vir para a Nico só para conhecer esse lugar Aqui ó, o Dragon Art Que é do artista Tetsuya-san Que o cara, ele faz uma arte que eu nunca vi em nenhum lugar Ele faz, só ele faz desse jeito A gente descobriu por um vídeo, né? Por um vídeo Aí a gente, quando o Rodrigo Teve no Brasil, a gente mostrou para ele Ele veio aqui, comprovou que o negócio Era legal E aí a gente falou Não, não vai ter como não ir para esse lugar E isso já faz uns Três ou quatro anos? Três, quatro anos que eu estava muito inspirado Para vir nesse lugar E realmente conseguimos Conseguimos, a gente está gravando depois De já ter feito O que vocês vão ver daqui a pouco Mas eu estou assim Eu estou meio bobo de felicidade Só quem me conhece sabe o quanto eu queria muito vir isso E eu estou muito feliz que a Denise está aqui comigo Compartilhou tudo isso É assim, todos os amigos nossos que sabiam que a gente vinha para o Japão O Fabiano comentava sobre esse lugar e mostrava os vídeos, mostrava fotos e tal Não tinha nenhum vídeo desse cara Dessa arte No Brasil Feito por brasileiros E aí a gente foi Veio para cá para gravar isso Para mostrar para vocês Que arte incrível que esse cara faz E a gente não vai mostrar só a arte A gente vai explicar tudinho Tintim por tintim Passo a passo Como é que você faz para chegar aqui Para poder também Ter essa experiência Que é incrível E a gente está levando dois quadros Vocês vão ver eles sendo feitos para a gente E nós estamos muito felizes Muito felizes Vamos lá Chega de falar dessa felicidade Se você ainda não se inscreveu no canal Aproveita para se inscrever agora Clica no joinha para receber as notificações E depois fica por dentro das novidades que a gente publica por aqui Se curtiu o vídeo, deixa um joinha aí embaixo E sinaliza para a gente que você está gostando do nosso conteúdo E também que você E também ajuda a levar esse conteúdo Para outras pessoas aí que tem interesse Se você já veio aqui Coloca aí embaixo nos comentários Conta para a gente como é que foi a sua experiência E se tiver qualquer dúvida Também fala aí que a gente vai responder Tá bom? Então vamos lá Vamos dar uma olhada agora Chega de papo, Fabiano Todo mundo já entendeu que você está feliz Vamos lá dar uma olhada Niki é uma cidade pequena Que fica em Totyg Das montanhas ao norte de Tóquio O local é lindo Cercado por lagos, cachoeiras e montanhas Com vários templos e locais sagrados Muitas atrações são listadas como patrimônio da Unesco Embora fique a cerca de uma hora e meia de Tóquio Para quem curte a natureza Pode ser interessante ficar uns 3 dias na cidade Mas como o nosso objetivo Era conhecer o artista que faz os dragões em Niki Nós deixamos para conhecer o local Em outra oportunidade Nós saímos de Tóquio De Shinkansen Da estação de Ueno Usando o nosso JR Pass Fizemos uma valdeação em Mitsunomia E pegamos o trem Que nos deixou em Niki Na própria pracinha Em frente a estação A gente aproveitou para almoçar Em um simpático restaurante Com atendimento em inglês E deixamos aqui como dica Aqui em Niki A gente parou para fazer uma refeição tradicional aqui da cidade Eu estou comendo um soba E o Fabiano está comendo um lamen Bom Nós pedimos também um guiozo E ele é bem diferente Ele é um guiozo daqui da região Que chama-se Yoba O que você achou? É muito bom É diferente A massa é mais sequinha do que normalmente É frito? Esse é frito Mas é gostoso, hein? Então, duas características aqui no Japão É que não tem 10% Normalmente nos restaurantes E a conta já vem quando você faz o pedido Então, aqui deu R$ 900, R$ 800, R$ 500 Dá R$ 1.300, R$ 2.200 Aí você pega essa continha Vá lá no caixa e paga para ir embora E a comida dava muito boa Depois do almoço Subimos a avenida principal Por cerca de R$ 1.200 metros Uma loja só de saquete, licor Cerveja aqui, local E vinho E vinho Daqui também A gente está aqui em Itrensa É uma galeria com antigüedades E olha Dá uma olhada nesse jogo de chá Que impressionante Eu não sei se vai dar para ver direito Por causa do vidro Mas a finura Dessa louça Muito legal Eu tenho em casa uma xícara Bem fininha assim Também que eu lidei da minha avó Você coloca contra a luz Chega a ser transparente Continuamos até a Dragon Art Que fica do lado direito De quem sobe a rua E toda a nossa incrível experiência Você vai ver agora Aqui você pode comprar Vários desenhos já prontos Se não quiser esperar ele fazer Às vezes pode ter filo Aqui existe um menu Com todas as opções Você tem que escolher A posição Horizontal e vertical A cor que você vai fazer O tamanho Se é pequeno ou grande O que vai ser escrito em japonês E se a bola Que aparece no desenho Ela vai ser em dourado ou prateado Tem também aqui um menu Com tudo que pode ser Escrito Para facilitar a vida da gente Em inglês é claro Logo aqui na entrada A gente tem as opções Para poder entender os tamanhos Então esses aqui de baixo Eles são os pequenos Tanto na vertical Quanto na horizontal E ali em cima São os grandes A gente fez dois grandes Existe uma diferença E ele é entregue dessa forma Aqui como vocês vão ver E a gente fez Os dois grandes Como eu disse Tem uma diferença de preço Se o papel é branco Se o papel é preto E também se vai ser A pintura com dourado ou prateado Também fica mais caro E ele vende também As molduras Mas isso né Para levar para o Brasil Fica meio complicado E nas paredes Tem vários Quadros já prontos É muito legal O nome do artista Ele se chama Tetsuya Tetsuya-san Tetsuya-san Cas numbo Tetsuya-san Cobertura A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí